Ok senhores, eu sou o Gustavo e estou aqui para mais um review do canal GM Tático. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que aflinge 99% dos jogadores de Airsoft, que é sobre embaçamento dos óculos. Como que a gente pode tentar eliminar esse problema? Pessoal, conseguiu uma visualização melhor, né? Porque a visão é tudo no jogo. Você não está enxergando, não sabe onde inimigo está, tropeça. Então a gente vai tentar ajudar vocês aí como fazer para usar o anti-fog e quais medidas você tem que tomar para ter uma lente mais limpa, né? Primeira coisa que o jogador tem que entender é que às vezes fica meio que gordura, que sujeira no óculos quando você termina de jogar. Então não adianta nada você pegar o óculos e espirrar o anti-embaçante. Então o pessoal tem que chegar, jogar uma água, limpar mesmo, passa um sabão, alguma coisa assim, tira toda essa gordura da lente do óculos. Dá uma lavada nele mesmo, tá? Aí depois, agora que vem o segredo. Então eu vou falar para vocês o jeito que eu uso, tá? O Silmar também usa desse jeito, que a gente foi aperfeiçoando. Antes eu espirrava, passava um papel higiênico. Não era tão eficiente. Aí também eu não passava água antes de espirrar o produto. Jogava, deixava o óculos na case, pegava o óculos e espirrava direto. Fiz errado. Então, vamos lá, repetindo. O pessoal pega, limpa o óculos, tá? E espirra o produto. Você espirra o produto dos dois lados, depois de ter limpado com água e sabão. Ou se no jogo você não tiver o sabão na hora, você usa água mesmo. Pode jogar água do cantil, do caneco, joga uma água que tira a gordura. Aí espirra. Espirra aqui, espirra aqui. Deixa escorrer. Não limpa. Vai ficar escorrendo. Se você tiver que ir para o jogo direto, vai com ele assim mesmo nos olhos. Não tem problema nenhum. No começo vai ficar ruim de você enxergar. Mas depois vai ficar aquelas... Depois ele vai secando e você vai conseguindo visualizar melhor. Depois que eu digo, é 3, 4, 5 minutos. Para isso aqui começar a escorrer, para você ter uma visualizada melhor. Você fez isso comigo, com o pessoal que utiliza isso aqui. A gente consegue usar 1 hora, 2 horas de jogo tranquilamente. Como agora está fazendo mais frio, o calor do corpo, com o frio no ambiente, talvez dá aquela... é mais fácil de embaçar, né? Então é muito bom o pessoal se atentar a isso. Ter um produto. É um produto barato. Ele custa R$17,90. Isso aqui dura 4, 5, 6 meses. Dá para usar muito tempo, tá? Podem ver aqui, já que a lente está bem melhor. Está bem mais limpa já. Não faz nem um minuto, dois minutos que eu estou falando aqui. Pode usar tranquilamente. Pode encaixar no olho. Isso aqui vai escorrendo. Depois ele seca. Você tem a visão nítida total, tá? É muito bom esse produto mesmo. A gente também já ouviu várias lendas. Passa sabonete, passa detergente, pasta de dente, eu já vi também. Então o pessoal vai ficar praticamente louco e fica tentando arrumar algum jeito de o óculos não embaçar. Está certo, né? A gente tenta fazer a gambiarra que a gente chama, né? Mas não aconselho muito, já tentei muito também, não consegui, tá? A gente, o ideal mesmo é usar um produto especializado. Você vai jogar com ele uma hora, uma hora e meia, coloca ali na sua bolsinha, porta acessório, embaçou, terminou o jogo, espirra de novo, vai escorrer de novo, vai ficando nítida. Vocês vão ver que fica tranquilo. Lembrando então, pessoal, que o jogador, se você tiver um problema de embaçamento no meio do jogo, sai e espirra o produto de novo. Não vai tirar o óculos nunca no meio do jogo, tá? Então você sai e espirra o produto. Garanto aqui que uma hora, uma hora e meia de jogo, ele vai ficar sem embaçar. Depois disso, o produto, ele deixa de ser eficiente, 100%. Eu mesmo, às vezes eu passo uma vez só, às vezes quando a gente joga em mata, ele embaça mais, né? Passo umas duas vezes no dia. Então, eu aconselho esse produto aí para a pessoa que tem problema de embaçamento. A gente tem modelos de óculos, eliminam o embaçamento, que é o de gradinha, porque o ponto positivo dele não embaça, ponto negativo, essas gradinhas aqui fazem você perder um pouco do espaço, da visão. Quem colocou na cara já sabe, é difícil eu explicar aqui. Mas a pessoa não tem a visão completa, como se fosse um óculos limpo, tá? Outro ponto negativo desse óculos é que se bater uma bolinha ruim aqui, ela pode estilassar e voar um estilassar do seu olho, tá? É um óculos que eu não aconselho, mas a galera usa, me pede para trazer também, a gente traz aí, mas é um óculos que eu particularmente não aconselho, tá? E a gente tem os óculos termal, esse aqui. O que é um óculos termal? É um óculos com duas lentes, tá? Ele tem uma lente aqui, outra lente atrás e tem um vácuo no meio. Esse vácuo que fica aqui no meio, ele não deixa o óculos embaçar, por quê? O calor do ambiente não tromba com o calor do seu corpo, eles não interagem. Então, essa não interação não deixa o óculos embaçar, o calor do corpo com o frio do ambiente, isso evita o embaçamento. A gente tem esse óculos aqui, que é da Day One, se eu não me engano, tá? Ele é termal. As máscaras de paintball, de qualidade, geralmente são termais também. A gente tem a Dye, a Sly também, são máscaras termais de paintball. Só que para o Airsoft já fica, não aconselho a utilização do Airsoft, já que a gente pode usar uns equipamentos mais leves, né? Como um óculos, um protetor de boca. Acho que não é o caso de a gente usar uma máscara de paintball para jogar Airsoft. Pode usar? Com certeza. Mas a máscara de paintball faz você perder um pouco da audição também, porque ela pega a tua orelha aqui, você perde a audição. E isso é um ponto positivo para o Airsoft, né? Você não perde a audição. Você não tem necessidade de usar alguma coisa tapando o seu ouvido. Bom, pessoal, eu vou falar aqui da oferta que a gente está fazendo aqui até a semana que vem, aqui na GM. Esse aqui é o GreenGas da Nautica. Está R$ 59,00 no nosso site. Vai ficar esse preço até a semana que vem. Quem tem GBB aí, aproveita a oferta. Já adquire alguns para dar um economizado. Porque geralmente o preço do GreenGas varia de R$ 70,00 a R$ 90,00 a R$ 100,00 a R$ 115,00. Depende do GreenGas. Esse aqui é um GreenGas de ótima qualidade. Pode usar tranquilamente. Ó, pessoal, tem alguns óculos que vêm de fábrica com uma película anti-embaçante aqui, tá? Aquele pessoal que comprou o óculos e no começo não embaçava e depois começou a embaçar, foi por causa disso. Você vai limpando o óculos, vai passando pano, vai jogando líquido, água nele, vai saindo essa película de fábrica. Tá? Então é isso que aconteceu com o seu óculos. Ele começou a embaçar e antes ele não embaçava. Bom, pessoal, vou fazer então rapidamente aqui uma recapitulação do review de hoje, tá? Pegou o óculos, está embaçando? Joga uma água com sabão, tira toda a sujeira, gordura e impureza do óculos, tá? Depois disso, pega o spray, esse spray da Blue Care, tá? R$ 17,90 no nosso site, não está caro, tá? Garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Espirra aqui, espirra na frente, deixa escorrer. O segredo aqui é deixar escorrer ele, tá? Pode ver que ele está pingando, não vai dar para jogar. Pode colocar nos olhos, não tem problema algum. No começo vai ficar meio estranho, aí aos poucos ele vai escorrendo aqui, então a visão vai ficando cada vez mais nítida. Bom, pessoal, eu queria divulgar a farda Cadipat, essa aqui que eu estou usando, tá? É a digital canadense. Não é muito utilizada aqui no Brasil, mas é uma excelente farda. Ela camufla muito bem em ambiente de mata fechada, tá? Você que joga em mata fechada, aconselho a utilização dessa farda. Na minha opinião, ela camufla melhor que farda Atax FG e Multicam, que é muito utilizada aqui no Brasil, tá? Essa é a minha opinião sobre a farda Cadipat. Também não é papo de vendedor que eu não gosto disso. Beleza, pessoal? Tem também, a gente tem o gorro no site, a coifa da Cadipat também. A gente tem também os bonés da Cadipat. E eu aconselho o pessoal também a usar um colete verde-oliva com a farda Cadipat. Não usar, ó... O preto também pode ser, mas o ideal mesmo é o verde-oliva. O tan não combina legal. Tem que ser o tan verde-oliva ou preto. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse review. E também espero ter ajudado aí o pessoal que tem problema de embaçamento. Esse antifog da Blue Care aqui, no meu caso também, muita gente que está comprando aqui com a gente, resolveu o problema de embaçamento. Vou falar para vocês que vai resolver de 100% de vocês, mas pelo menos de todo mundo que está usando aqui, a maioria ficou satisfeita, tá? Fazendo os procedimentos que a gente ensinou, você vai ter um jogo melhor, porque jogar com o óculos embaçado é sem condições. É totalmente desfavorável ao jogador. Você perde a vontade de prosseguir aí na missão quando você está com o óculos embaçado. Beleza, pessoal? Até mais. Até o próximo review.